Oi, gente! Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um joguinho um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, porque eu até já fiz vídeo aqui falando pra vocês, né, dando essa dica pra vocês estar montando os kits três peças iguais, né? Só que aí eu recebi uma encomenda um pouquinho diferente e eu vim aqui dividir com vocês, compartilhar com vocês. A cliente me pediu pra tá fazendo um kit de três peças, mas ela falou, posso variar o modelo? Eu falei, pode, claro. Aí, ela escolheu variada, ela escolheu esse aqui vermelhinho, deixa eu mostrar pra vocês. Vermelhinho, olha que lindinho. Só esse aqui, no vermelho, desse modelinho de flor, tá? Já tem vídeo aula dele aqui no canal, tá bom? Olha como ele é lindo, gente. Eu fiz aqui uma voltinha maior, tá? Porque aí eu aumento a carreira daqui, outra daqui, ó. Já tá deixando ele maiorzinho, tá? Porque o bico dele é bem pequenininho, bem econômico mesmo. Esse modelo aqui gasta 250 gramas de barbante pra tá fazendo ele, tá? Então, ela escolheu esse e escolheu dois azuis desse outro modelo aqui, ó, tá? Ela escolheu ele na cor azul royal. Nesse modelo aqui também, que também eu já fiz a videoaula, já tem aqui no canal também igualzinho, tá? Até o bico também. Daí, ela escolheu assim, gente, três peças, sendo duas de um modelo e outras de outro modelo. Eu amei essa escolha dela. Vou postar, vou fotografar, vou tá postando esse kit também lá, onde eu já falei pra vocês, lá no Face, no... No Zap também, no Status, pra tá vendendo, né? Porque, assim, gente, talvez a gente tem linha que dá apenas um tapete, vai guardando e não faz, né? Porque não tem comendo apenas de um. Agora, se você, você, por exemplo, tem a linha aí que dá duas peças, você faz duas peças de uma cor e a terceira peça você pode estar fazendo de outra cor, gente. Olha, tem cliente que vai querer, sim, comprar assim também, tá? É, eu já tô com duas encomendas, aliás, assim, gente. Duas peças de uma cor e um modelo e uma peça de outro modelo e outra cor, tá? Porque cliente quer variar, se a cliente ainda não comprou de você, ela quer conhecer seu trabalho, tá? Ela quer conhecer o modelo, ela quer ver de perto e pra tá fazendo novas compras. Aliás, até essa encomenda aqui mesmo, a cliente já me comprou e ela falou que queria estar conhecendo esses dois modelos, por isso que ela escolheu assim, tá? Então, fica aí uma dica pra vocês também. E olha, gente, vamos se animar, vamos estar fazendo muito tapete econômico aí pra estar vendendo agora no fim do ano, tá? Vamos caprichar aí nessas cores, vermelho, branco, verde, tá? Aqui é verde pandeira, verde escuro também. O azul também não fica de fora, gente. Esse aqui, olha, é venda na certa se você tá fazendo joguinho nessa cor aqui, ó, azul royal. Tá? Olha como é lindo. Azul royal vai vender bastante também, tá? Cor cru também. Eu tô indo agora, tô fazendo um kit com nove peças, tá? Eu tô fazendo três cru, três vermelho, três azul, tudo no mesmo modelinho, desse modelinho aqui, ó, da flor. E quando terminar, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia de kit um pouco diferente, tá? De duas cores. E se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, curtam o vídeo, tá? Pra tá ajudando mais pessoas a nos encontrar. E por isso, por hoje, é só isso, gente, tá? Obrigada a todos vocês. Até o próximo vídeo.